Salve, salve, tropa! O Orochi, mano, ajudando geral aí no Rio Grande do Sul, né? Ele pegou e trouxe vários caminhões pra cá pro Sul. E, mano, vou mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível, beleza? Mas fica até o final pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo. Cara, o Rio Grande do Sul tá passando um estado de calamidade total, tá ligado, mano? Muitas famílias, de fato, mano, tão sofrendo, mano. Sofrendo, de verdade. Porra, o que tá aparecendo na mídia não é nenhum terço do que tá acontecendo, tá ligado? E a gente vai trazer tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível, mas pega a visão aí de tudo que o Orochi fez em menos de 24 horas aí e tá trazendo muita coisa aqui pro Rio Grande do Sul e graças a Deus. Aí, ó, Orochi. Esvaziou a loja. Mandou fechar a loja. Aí, ó. Loja fechada. Ó, ó. Já tá indo tudo pro carregamento. Ó, ó. O caminhão vai lotado, filho, de colchão. A gente trabalha no para. Tanto de colchão que a gente vai levar. Aí, ó, tanto de colchão que a gente vai levar. Colchão do bom. Mais um caminhão sendo enchido. Tô, ó. Tá indo pro cinês? Mas tem que levar agora, não? Oi, hein? É, não vai levar. Cô. Boa. Cô. Tá indo pro cinês? É. Tá indo pro cinês? É. É. Então chega aí, olha o tempo que você falou, não. Aparar de água. Mas não, posso subir nessas minhas aqui? Pode? Vai. E aí, chefe. 15 toneladas. 15 mil quilos. 15 mil quilos. Fala, heroína. Vambora pra guerra? Vambora. Vambora, irmão. Vambora, guerra, guerra. Vambora. Busão aí pra levar a tropa. Nossa herói não usa a... Amorizada, nosso monstro. Pra cima. Valeu, chefe. Valeu, chefe. Esse aí é sacanagem. Impulsionante. É muita. Famoso B-trem. Olha o tamanho da criança. Vai até lá embaixo. Ainda tem um lado de lá, hein. Tamo chegando aí, Rio Grande do Sul. A tropa tá avançando, hein, porra. Vambora, hein. Partindo aí pro Sul. Partindo aí pro Sul. Quero forte, rapaziada. Quero forte, rapaziada. Quero forte, rapaziada. Mudando as cargas aí pro Sul. Tá avançando. Tá avançando. Tá avançando. Tá avançando. Tá avançando. Tá avançando. Mudando as cargas aí de um caminhão pro outro. Fizou aí, ó. 14 toneladas de água. Valeu. Ó, amiga aí na função. Tá ligado? Parceiro aí, ó. Tamo junto. Fechou forte. Aí, ó. Bagulho sinistro. Ó o pelotão. Vendo no toque. Aí, tropa. Aguacanção nova. Deixou forte aí, ó. Disponibilizando 14 toneladas pra nós aí, ó. E é isso. É o pique. Aí, ó. Caminhão com mais água aqui, ó. Tá ligado? Vai entrar mais água aqui, ó. Vamos que vamos. Vizão, chefe. Quantas toneladinhas de alimento? Caramba, aí deve estar uns 10, 12 mil quilos lá. Caramba, mais toneladinhas de alimento. Aí, ó. Mais um caminhão. Esse aqui tá com 10 toneladas de alimento. E aqui vai entrar mais água. Entendeu? Aqui vai entrar mais água. E é isso. Motor. Vamos que vamos. Vamos tudo pra delícia. Aí, ó. O caminhão já tá com 10 toneladas de alimento. E agora tá subindo mais alguma estrelada de água. Aí, ó. O caminhão já tá com 5 palitizão. De água. Tá no bitrem. Olha aí, ó Os caminhões lotados Tá? Trebo, bitrem Mais um Que já tá caminhando o sul Entupido de água E é sobre isso, né, mano, moleque Representa o Xiró Que Deus abençoe também muito as famílias do sul E tamo junto sempre Assista o podcast que tá passando na tela pra vocês